Estimados médicos veterinários, veterinárias e zootecnistas, iniciando minhas palavras, gostaria de agradecer a confiança em nós depositada pelos colegas médicos veterinários e zootecnistas para a implementação de nossas propostas à frente do Conselho Regional de Medicina Veterinária para o triênio 2017-2020. Como é sabido por todos, nossa equipe é composta por uma mescla de jovens profissionais e de pessoas mais experientes, dotadas de competência e senso de responsabilidade para dirigir tão importante instituição. Nossos compromissos assumidos, com as classes que representamos, com a graça de Deus, serão fielmente cumpridos ao longo da nossa gestão, os quais consideramos perfeitamente factíveis. Pois nada são absurdos ou utópicos. Para tanto, contamos com o apoio de todos os colegas conselheiros. No sentido de valorizar cada vez mais nossas profissões, conclamo a todos os colegas a ocuparem os espaços que nos são facultados, com competência, dedicação e ética, dizendo atender a sociedade da melhor maneira possível. Pois é para o bem dela que trabalhamos, ganhando com isso o respeito, maior credibilidade às nossas profissões. Que todos aqueles que desempenham atividades diretamente ligadas aos animais, que não se esqueçam de lhes prestar o bem-estar que eles merecem. Finalmente, ressalto que o mesmo zelo dedicado ao FG, ao longo de 50 anos de serviços a ela prestados, procurarei transferir para o CRMV Goiás nesses três anos da gestão que ora se vicia. Agradeço a todos pela atenção, lembrando que grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Muito obrigado.